Você conhece o VeriSol? Então continue assistindo este vídeo e saiba sobre todas as informações e os benefícios que este suplemento natural pode te oferecer. Então o que é o VeriSol? Ele é um peptídeo bioativo de colágeno, produzido tecnologicamente, que atua nas camadas mais profundas da nossa pele, onde os cosméticos são incapazes de atuar. E é neste momento que ele irá impulsionar a produção de colágeno tipo 1 no nosso organismo, que é o nosso colágeno natural, diminuindo os sinais do tempo, pulgas, linhas de expressão e não para por aí. Além de ter todos esses benefícios de cuidado com a nossa pele, ele também fortalece as nossas unhas e cabelos, além de diminuir os sinais de celulite. E o melhor de tudo isso é que os resultados começam a aparecer após 4 semanas de uso consecutivos com doses de 2,5 gramas diárias. E se você procura por um efeito mais potencializado, a associação de VeriSol mais vitamina C é ideal. Ela promove efeito antioxidante, além de hidratar a sua pele na medida certa e promover o clareamento. Como o VeriSol é um suplemento natural, não há contraindicações. Ele não engorda e nem emagrece. Grávidas podem utilizar desde que sejam orientadas pelo seu médico. Todos esses efeitos só são possíveis com um autêntico VeriSol. Então, garanta o seu selo de qualidade. Vem para a venda sativa, afinal a beleza vem de dentro. Vem para a venda sativa, afinal a beleza vem de dentro.